Meu nome é Laís Comper, eu sou formada em arquitetura, que sou criadora de uma página que ficou famosinha no Instagram, chamada Milambi. Tudo começou quando eu tinha recém-me formado em arquitetura. Eu me formei e tinha que trabalhar, né? Daí eu comecei a criar alguns pôsteres, algumas coisas autorais, mais voltadas para o lado do design mesmo. Mas eu sempre tive aquela vontadezinha de trabalhar com alguma coisa que envolvesse a temática da sexualidade. E daí, num dia, eu pesquisando sobre arte de rua, eu tive a ideia de criar uns Lambi-Lambis com cantadas. Você dá uma provocada, assim. E daí, assim, surgiu o Milambi, né? Que, para quem não conhece, é basicamente um perfil de cantadas, assim, e que eu trato também várias temáticas da área da sexualidade. De forma bem natural, de forma bem informal também. E foi assim que começou. Eu pegava, eu fiz uns adesivos, eu colava pela cidade, e era super divertido para mim. Mas o Milambi foi tomando forma, foi crescendo. Eu já comecei a ter sinais de que o negócio iria tomar uma proporção muito maior. Eu nunca imaginei. No primeiro mês, já tinha 10 mil seguidores. Atualmente, tem 360 mil seguidores na página do Instagram. Então, a coisa foi tomando forma e foi fugindo, assim, do que eu imaginava, sabe? A sexualidade, ela sempre foi um assunto bem natural e bem de boas para mim. Eu sempre falei sobre isso muito abertamente entre amigos. Mas eu nunca imaginei que poderia ser um nicho de negócio, né? Foi uma escolha meio óbvia, se eu for pensar hoje, assim. Porque, para mim, nunca foi tabu. Nenhum assunto é tabu. Eu falo sobre qualquer tipo de temática, muito abertamente. Então, acho que hoje, analisando, assim, toda a minha trajetória, acho que é da pra ser mesmo. Quando eu me apresento e falo que eu trato dessa temática da sexualidade, muitas pessoas me olham torto. A sexualidade, ela é inerente do ser humano, é uma coisa natural e tem que ser tratada com naturalidade por todos os nichos e todas as pessoas. O que eu mais odeio é o assédio dentro da área da sexualidade. Principalmente vindo de homens. Porque quando a gente fala dessa temática, ainda mais de uma forma aberta e franca, eu não sei, parece que eles acham que a gente tem um luminoso na testa escrito disponível, sabe? E não é assim, é um trabalho. Eu estou trazendo informação, eu estou, enfim, vendendo os meus produtos, eu estou fazendo o meu negócio girar. Eu não estou ali disponível, eu não estou interessada. Só que as pessoas confundem, eu acho que isso é a pior parte. E a melhor parte de empreender, eu acho que é essa possibilidade de... Que tipo, o céu é o infinito, sabe? Eu posso ir para onde eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Não digo necessariamente de lugar, mas tipo assim, eu posso vislumbrar o que eu quiser para o meu negócio e realizar. Porque depende de mim. Eu considero a Sex Shop do Milambi um novo empreendimento, de certa forma. Eu acho que a melhor parte é o frio na barriga, é a expectativa e é a possibilidade que isso está me trazendo, os planos que eu estou fazendo. Uma coisa que eu nunca fiz na vida são planos de longo prazo. Eu estou fazendo planos de longo prazo para essa loja. E eu acho que quanto mais mulheres estão trabalhando, estão empreendendo, estão à frente dos seus negócios, estão sendo suas próprias chefes nos seus negócios, nas suas coisas. E criando certa independência nas suas vidas, vendo que não precisa depender de outras pessoas, que elas conseguem fazer por si. Eu acho que isso transforma a sociedade no geral também, sabe? Eu acho que para melhorar esse cenário é fundamental que se dê espaço, né? Que se dê oportunidade, que se abra caminho. Eu tento ao máximo priorizar mulheres nos meus negócios, tanto na contratação quanto para trabalhar junto. Eu acho que uma ajudando a outra, a gente tem mais chances de conseguir crescer juntas. Então eu acho que é isso. Eu acho que tem que ter mais visibilidade. Para ter mais visibilidade, tem que ter mais espaço, tem que abrir mais portas. Tanto para mulheres em geral, quanto mães solos, que são mulheres também, a gente às vezes esquece, né? Deixa isso de lado. E são mulheres que precisam muito também que as portas sejam abertas e que elas tenham mais visibilidade e oportunidade. Então acho que é por aí, assim. A gente enxergar as mulheres como capazes, né? De tocar os seus negócios e de tocar qualquer coisa que elas tiverem vontade, assim.